A produção italiana Trinity é o meu nome traz uma dupla de atores que fez muito sucesso no Brasil nas décadas de 70 e 80, Terence Hill e Bud Spencer. Na história, Trinity tem uma pontaria certeira e chega a uma cidade marcada pelo conflito entre fazendeiros. Com a ajuda de um falso xerife, Trinity se une a um grupo que luta contra seus algozes. O longa é considerado um marco chamado Western Spaghetti, que une os clichês do gênero faroeste com bastante comédia.